Uma alegria muito grande estar aqui na Roupe, ser convidado para te motivar, passar talvez uma visão nova, diferente sobre o trabalho com as crianças. E é sempre muito gostoso falar de um tema como esse, como a gente pode impactar a nova geração, como nós podemos ensinar de forma relevante a Bíblia para crianças, para adolescentes, que estão aí à mercê de tantas vulnerabilidades e que nós acabamos tendo esse contato também. Então é sempre uma área de muito desafio, pesquisa, testagem, porque não tem receita, e quando a gente aprende a fazer esse ciclo, a gente começa a ter resultados talvez um pouco diferentes dentro dos nossos ministérios, dentro dos nossos trabalhos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Maurício Salles, Eu atuo no Ministério com crianças há 15 anos, pelo menos, como líder de ministério, trabalhando nessa visão que eu vou trazer hoje para vocês. Então eu faço isso pelo menos há 15 anos dentro desta visão. Sou casado com essa belíssima mulher que hoje me acompanha, e tenho dois filhos, um de oito, um de três, dois homens. Sou formado pela Faculdade Teológica Batista do Paraná e também tenho uma formação na área de tecnologia. Trabalho com software, dentro de uma fábrica de software. E agora estou me aventurando no mundo da psicologia. Não tinha mais nada para estudar e eu resolvi estudar psicologia. E está sendo muito legal juntar as três áreas para a gente ver como que aplica dentro de um ministério como o das crianças, de forma tão desafiadora, juntar a tecnologia, a Bíblia e os processos de aprendizagem, de ensino, tratamento emocional, que são itens que estão em voga hoje em dia. Então eu tenho essa felicidade de conseguir hoje trabalhar todas essas temáticas. E a primeira coisa que eu quero levar à sua reflexão é essa pergunta aí. O que todo educador cristão precisa saber hoje? O que será que a pessoa que ensina a Bíblia precisa saber hoje? O que não pode faltar? Paciência. Opa, gostei. Paciência. Paciência é um item bom, né, Joyce? Se a gente precisa paciência. O que mais? Conhecimento. Boa. O amor. O amor bíblico, né? Genuíno, amor de Deus. Ok. O que mais? Opa, empatia. Empatia. Outra palavra também que tá em alta hoje em dia, né? Está aberto, né? Está aberto e ter uma boa comunicação, né? Pra poder conseguir transmitir a palavra de Deus. Ótimo, excelente. Estar atualizado. Excelente, muito bem. Eu vou pedir agora ajuda aqui pra gente distribuir uma folha pra vocês. E você aí de casa, você pega aí uma folha de papel qualquer e um lápis ou uma caneta também, tá bom? Eu vou precisar que você tenha esse material aí agora pra gente poder avançar junto. Então eu quero que você desenhe de preferência, tá bom? Ou escreva se você não quiser desenhar, né? Como era a sua família quando você tinha 5 anos de idade? Quando você tinha 5 anos, hein? Talvez alguma rotina específica que você tinha nessa idade, com a sua família. O que você gostava de comer, talvez? O que você gostava de fazer? Não tenha medo de escrever ou de desenhar, porque esse material é seu, tá bom? É pra você. Muito bem. Eu vou falar então de quando eu tinha 5 anos, como era a minha casa, tá bom? Eu morava com 5 anos de idade. Eu estava numa transição entre Rio de Janeiro, Sítio do Sossego. Morava ali naquela casa da entrada do Sítio do Sossego. Meu pai era diretor do sítio. E nós estávamos de mudança com 5 anos de idade para o Espírito Santo. E ali no Espírito Santo, meu pai começou um trabalho, primeiro em Vitória, depois nós fomos para a região serrana. E eu lembro que na minha casa já tinha TV e eu sempre fui filho único e sempre pedia um irmão pra minha mãe. Só que Deus não quis isso, né? E eu lembro, com 5 anos de idade, com muita nitidez de pedir mais irmãos. E você? O que é que você desenhou aí? A gente cresceu, né? Sabe o que isso significa, irmãos? A necessidade que você tinha quando você tinha 5 anos de idade é a mesma necessidade que você tem hoje? Não, né? Às vezes nós compramos até o que não precisa. E naquela época poderia até estar faltando algo que seria tão útil, tão necessário pra nossa infância, pra nossa vida. Isso significa que o tempo, a vida, ela vai passando e ela requer adaptações. E ensinar a Bíblia pras crianças. Pra nós que estamos mais de 5 anos lidando com as crianças no ensino religioso infantil. Nós temos ensinado da mesma forma de quando nós começamos? Ah, às vezes sim. O não aí existiu e eu espero do fundo do meu coração que realmente você não esteja ensinando da mesma forma em que ensinaram pra você. Mas por que não, pastor? Ah, eu lembro como hoje na sala da igreja a tia um dia abriu o mimiógrafo ali, imprimiu a folha, né? Passou aquela folha cheia de álcool pra mim e quando eu vi aquele desenho maravilhoso, aquilo mudou a minha vida. Um dia eu estava ali e a imagenzinha de feltro com a cara de norte-americano, né? Que a tia usava ali, aquilo. Jesus falou comigo. Por que que eu não posso usar isso hoje? Pode usar isso hoje sim também. A minha analogia aqui pra você é pra que a gente pense um pouquinho que se o tempo está passando, nós precisamos também deixar o nosso ensino ser renovado. Se a nossa casa não é mais a mesma, se antes tinha pouco acesso à informação e hoje nós vivemos submergidos em uma era de informação, não pode ser a mesma coisa. Por quê? Porque não é mais o mesmo contexto. Não adianta você entrar na sala e falar pras crianças uma história que um dia foi um sucesso. Não, porque essa história aqui eu sei contar. Porque quando eu conto essa história aqui, as crianças choram, se ajoelham, aceitam a Jesus, tem a vida... Porque essa história aqui eu aprendi um jeito de contar essa história que todo mundo se converte. Tá tudo errado. Não é mais a forma. Como é? Como eu comecei dizendo, não existe um segredo. Não existe uma receita. E longe de mim hoje tentar criar essa receita com vocês. Mas existem alguns princípios que nos ajudam como líderes de crianças, como responsáveis por esse ministério que nós não podemos abrir mão e que vão nos ajudar a fazer um ensino totalmente inovador, totalmente diferente, totalmente impactante, se nós seguirmos esses princípios. Estão preparados? Uma pesquisa norte-americana, já um pouco antiga, diz o seguinte, que um quarto da população do Brasil é formada por crianças. E nós precisamos querer ajudar a igreja do Senhor Jesus a pensar na estratégia de como alcançar essa nova geração. Eu costumo dizer que o ministério com as crianças é o ministério mais inovador. Ele precisa ser, pelo menos. Todas as coisas que ninguém nunca inventou deveriam sair do ministério com as crianças. Precisamos ser os melhores. Porque quem está na ponta da lança são os líderes de criança. Afinal de contas, quem não conhece hoje uma criança de dois anos que pega o celular do adulto, desbloqueia a senha que ninguém ensinou e consegue entrar num jogo que ela nunca jogou? Não é assim? Significa isso. Significa que essa criança não tem a mesma configuração de uma criança como nós fomos quando tínhamos cinco anos de idade. Significa que nós precisamos avisar a igreja que, ei igreja, a inovação tem que começar aqui, ó. O que ninguém nunca fez tem que fazer aqui, ó. Aí vão dizer pra você, mas ninguém nunca fez isso. Aí você vai dizer, então eu tô acertando. Ninguém nunca fez. É isso que a gente precisa fazer. Afinal de contas, essa necessidade de alguém que já nasce com um poder de informação e tecnológico ainda não chegou nos adolescentes, não chegou na juventude, muito menos nos adultos. O pastor, quando prega aqui, sobe e vai dizer, abram suas bíblias, podem acessar do celular. Porque aqueles que já vêm do berço com 10, 9, 10 anos, que já tem celular, já não tem bíblia física. 2%, 1%, eles não têm mais. Então, ser parte de um ministério com as crianças é ser parte de um ministério de inovação, de criatividade, de impacto. Então, o que você vai anotar aí no seu papel? Que para o seu ministério estar no caminho certo, você precisa estar fazendo o que ninguém faz. O que ninguém fez ainda. Aí você vai estar, ó, no topo do seu ministério. 24% da população no Brasil é uma população de criança e adolescente, menor de 15 anos de idade. Isso faz, então, da nossa seara, talvez, a maior seara de evangelização e de cipulado. Nós estamos falando de um quarto da população. Aqui deveria ter mais de um quarto da igreja. Entendem? A estatística no Brasil, dentro das igrejas batistas, é que, geralmente, o ministério infantil representa de 5% a 15% do total de membros de uma igreja. Então, essa é uma conta padrão que a gente faz quando a gente começa a fazer um trabalho de consultoria com as igrejas, para saber a saúde do ministério. Então, se a igreja tem ali os seus mil membros, ela tem que ter ali pelo menos umas 100 crianças. Hoje, eu estou numa igreja de 7 mil membros e nós não temos 700 crianças. Eu recebo 450 por semana, mas não 700. Por que não? aí, você que me escutou agora vai falar, 450? Ah, mas tá bem, 450. Ah, 450 crianças? Ah, tá ficando doido, porque, né, já é criança, nossa, mais do que 450 crianças. Não, gente, se a minha seara é um quarto da população, eu tô muito atrás, muita. O que tá faltando no nosso trabalho pra que o seu ministério tenha aí 15%, esteja acima da média da população da sua igreja? Outra pesquisa. Essa pesquisa é um pouco mais triste, né? Aqui, ele vai falar sobre a evasão. E a pesquisa traz ali porcentagens parecidas, foram quatro revistas americanas diferentes, que trouxe esses números, né, de 50%, 60%, 62%, 70%. E as faixas de baixo são a porcentagem de adolescentes que evadem das igrejas, que saem da igreja. Na verdade, é um pouco pior do que sair da igreja, porque eles abandonam a fé. No meu primeiro ano de pastorado, nós vivemos algo muito triste, nós tivemos contato com essa estatística. Tão saído do ministério alguns jovens que se reuniram e falaram que eles não eram cristãos. Adolescentes, 13 anos, 13 anos, que afirmavam ser ateus. Cresceram na igreja, filhos de crente, foi todo domingo pra salinha. Uma das coisas que um desses jovens falou em um momento de aconselhamento pastoral que fazíamos toda semana com eles, foi eu conheço toda a Bíblia. Eu aprendi nessa igreja. Conheço todas as histórias, sei o que elas significam. Eu aprendi aqui, eu vim todo domingo e eu estou falando que eu estou escolhendo não acreditar nelas. Ele falava com a cara muito lisa. E eu chegava em casa inquieto, nervoso com o Joyce. Joyce, ele disse isso? Não é possível. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu, cadê a fé? E eu entrei em crise. O que estava acontecendo? A primeira coisa que nós corrigimos foi as famílias não podem ser excluídas das nossas necessidades. As famílias não podem estar excluídas da estratégia do ministério. As famílias não podem estar excluídas daquilo que dá errado. As famílias não podem estar excluídas da missão que o ministério infantil carrega. As famílias precisam estar dentro em parceria conosco. E aí você vai ter outro problema. Sabe qual é? Que a família vai precisar de uma ferramenta de orientação. Aí você não vai ser mais a pessoa voltada a escolher a história. você vai ser a pessoa que vai caminhar junto com a família para que a vida da criança seja impactada. Vamos em frente. 80% dos cristãos no Brasil aceitam Cristo com a idade entre 0 e 15. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Se eu fazia aquela pergunta clássica que você aceitou Jesus, aí a maioria vai dizer que legal, que lindo. E isso todo mundo já sabe. Nós não queremos apenas ver a conversão. Nós queremos ver a longevidade da decisão. A gente quer que essa decisão seja algo perene na vida dele. E só vai durar para sempre se for verdadeiro. não pode ser uma decisão com base em conteúdo. Tem que ser uma decisão com base na experiência. Saulo, enquanto perseguidor, conhecia as escrituras. Já tinha conhecimentos do que Jesus tinha feito. por isso também perseguia. Conhecer apenas de forma literária, sem experimentar, não muda. Muda quando você está aberto a viver. em vez de você se preparar muito para contar uma boa história, se desafie a viver ao que aquela história está trazendo para você durante a semana antes de você contá-la para as crianças. E no momento de contar essa história, fale de como foi a sua experiência em viver aquele ensinamento. Como foi difícil. Qual foi o resultado? A experiência de viver o resultado da fé é que marca. quando Saulo recebe a luz do céu cai no chão do cavalo e ali naquele momento existe um processo de conversão esse processo existe e transforma a vida dele porque ele experimentou algo sobrenatural que vem dos céus. Como que vai marcar a vida das crianças para que não haja evasão? Tem que ser algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque hoje a informação o conteúdo a jorrada de informação é tão grande dentro das casas que as crianças realmente elas conhecem toda a Bíblia ou quase toda. Nós temos milhares de histórias as principais histórias estão desenhadas já. Então se você não conhece anota aí superbook histórias lindas perfeitas bem desenhadas animadas tem outras mil que nós podemos usar músicas muitas delas animadas que trazem conteúdos que ensinam valores e aí você se desafia para contar uma história dessa cara ah vai dar tudo errado ninguém vai prestar atenção você vai se frustrar vai pensar que você não sabe contar história que não tem valor o seu trabalho e aí o inimigo só ganha porque a estratégia está errada como contar uma história então de Jonas sendo inovador gerando experiência esse é o nosso desafio queremos então discipular integrando todas as gerações um ensinando um ensinando ao outro na fé e na intimidade com Deus para nós ensinarmos histórias de uma forma significativa nós precisamos ajudar as crianças na caminhada de fé e aí eu vou trazer alguns temas aqui que talvez você tenha dificuldade e aí começam e aí começam os nossos desafios os novos desafios do ministério com as crianças os desafios não são mais ai não sei contar história não gente sai dessa assim ficou ficou lá atrás o desafio hoje é você foi honesto essa semana você falou somente a verdade essa semana você deu espaço para avareza para sobreposição do dinheiro em cima de Deus e a obediência como você agiu com o seu chefe essa semana esse é o desafio de quem trabalha com as crianças como que você vai falar de obediência se a ordem do seu trabalho foi questionada e você disse eu não vou fazer o trabalho dela que está de férias deixa ela fazer quando ela voltar o chefe mandou ela que faça quando ela voltar de férias e domingo você vai dizer assim Jonas não obedeção que Deus disse entenderam? não tem valor porque o que nós fazemos existe guerras espirituais a bíblia cita não é contra a carne o que nós fazemos e sim contra as potenciais necessidades então quando você pisar dentro dessa linha você tem que falar Senhor tem misericórdia de mim apesar da minha falta da minha fraqueza do meu erro eu sei que eu não obedeci essa semana Senhor mas eu preciso ensinar a obediência para que eles não sejam como eu sou e se você tiver oportunidade dependendo da idade das crianças que você se relaciona você disser a elas hoje nós aprendemos que Jonas desobedeceu e eu quero dizer para vocês que eu também desobedeci e Deus me deu uma segunda chance como deu também a Jonas e eu quero dizer para vocês crianças que essa semana eu vou obedecer e na semana que vem eu vou trazer a notícia para vocês que eu vou ter vencido vocês entendem ensinar as crianças não tem a ver apenas com técnica tem a ver com quem nós somos eu gosto de usar uma frase muito impactante Fabrício se eu falar demais aí depois você me disciplina tá mas eu gosto de dizer a frase crianças vão para o inferno às vezes a gente não lembra disso todo mundo olha para uma criança e qual é a conotação histórica é um anjinho um anjinho vive aonde gente do céu mas não é isso que a bíblia ensina a bíblia ensina que essa terra é uma terra cheia de pecado jaz do maligno todo mundo que nasce da carne é carne e todos nós precisamos ter a oportunidade de um dia nascer do espírito para ser espírito então se a criança não nasce do espírito ela vai para o inferno você sabe disso mas nós não acreditamos nisso nós não queremos acreditar nisso e nós criamos um ministério com crianças um ministério velado em cima de uma infantilidade de trabalho nós bebificamos o nosso trato a nossa estratégia a nossa ação enquanto líderes enquanto responsáveis eu quero que você saia possa chegar no domingo com o seu grupo de crianças que você tenha a sensação que ali é o seu maior campo de discipulado seu maior campo de evangelismo porque aquelas crianças que estão tendo contato com você precisam conhecer Jesus elas podem até escolher não aceitar Jesus mas não não pode ser por nossa culpa nós temos que dar a oportunidade delas sentirem o espírito e terem a vida delas transformadas por quem nós somos que Jesus habita em nós por aquilo que nós acreditamos na bíblia essa é uma imagem que ela vem evoluindo com o passar dos tempos quem já fez treinamento comigo já viu algumas versões dela se aparecer voluntário aqui você manda pra recepção manda pro louvor vai pro louvor querido você é voluntário vai pro louvor o irmão Geto vai adorar ter você lá entendeu voluntário não louvor gente não precisamos de voluntário no ministério com as crianças precisamos de professores não vai chegar alguém querendo ser professor você vai dizer assim vai querido vai ser professor dos adultos e os adultos ainda não chegou a essa inovação ainda aqui no ministério com as crianças nós não precisamos de professores nós não precisamos de voluntários o voluntário é aquele que diz que vem e na hora H ele falta ele não tá muito preocupado né ah vai ter tanta gente lá eu só sou mais um ah vou avisar que hoje eu não vou não por quê talvez a minha mãe venha me visitar na hora do culto aí vou esperar pra ver se ela vem aí ele liga em cima da hora dizendo que não vem o professor não que isso professor faz isso não gente o professor ele vai avisar pra liderança um mês antes olha daqui um mês no dia tal no culto tal eu não vou vir hein líder e aí a responsabilidade do líder lembrar de todo mundo que falou que na data tal não ia vir eu eu já peço o irmão por favor na semana você me avisa de novo se você me avisar um mês antes que você vai faltar sinceramente com tanta gente na escala eu não vou lembrar que o seu nome do irmão me perdoe eu já passo a responsabilidade de novo pra ele porque eu não vou lembrar mesmo que ele vai faltar e o professor ele tem certa responsabilidade ele tenta trocar a escala tenta colocar outra pessoa no lugar porque afinal dele ele é o mestre a imagem de mestre não pode ser manchada ele tem o conhecimento sobre aquilo que ele ensina depois de um tempo então nós construímos uma visão de que o ministério ele precisava de líderes pessoas que pudessem arregaçar as mangas e dizer professor que nada eu não estudei teologia não mas eu tô aqui ó ombro ao ombro junto com você vamos junto vamos andar vai ser difícil eu nunca contei uma história não mas precisa eu vou eu tô lá ó vamos abrir um trabalho novo eu tô lá também ó e as viagens vamos e a contribuição toma é o líder e a gente via um ali outro acolá e tal hoje graças a Deus nós temos mais pessoas que já entenderam que eles podem ser um líder de pequeno grupo que eles podem ser um líder da igreja local que eles podem ser um líder de ministério que eles podem ser empossados e que essa responsabilidade de liderança é pra igreja do Senhor Jesus não é apenas pra um pra dois mas todos nós somos convidados a ir multiplicando essa visão de liderança sobre a vida de outras pessoas só que o líder o ministério infantil tem limite o líder ele quer estar junto com a multidão não é isso mais que o ministério infantil precisa o ministério não precisa mais da multidão o ministério precisa de um a um quem dera ter 30 crianças e 30 voluntários é que eu pudesse dizer um a um vai cada um escolhe um e essa é a sua missão ajudar ele a experimentar a fé dele com conhecimento bíblico e aí nasce uma nova classe dentro do ministério com as crianças pessoas que querem ser influenciadoras afinal de contas nós vivemos numa era onde seguir é legal né todos nós seguimos alguma coisa não vou chamar de pessoa vou chamar de coisa porque tem cada situação bizarra né seguimos coisas e essas coisas influenciam sobre a nossa vida nesse ministério nós precisamos de pessoas que queiram ser influenciadores de crianças não é mais contar a história de Jonas pra 300 crianças pra 100 crianças 50 crianças é conseguir fazer com que uma delas tenha um encontro com Jesus como tem que ser então o ensino religioso dentro das igrejas pra ser inovador pra ser impactante a essa geração tem que ser um ensino que a gente consiga conhecer a criança pelo nome saber quais são as necessidades dela saber o que ela precisa pra você fazer um ensino que vai se tornar relevante a vida da criança você precisa conhecê-la e o tempo que nós precisamos gastar dentro da igreja é um tempo de conhecimento pra que aquilo que você faça seja relevante a vida dela teremos voluntários aqui? não não irmão não teremos teremos influenciadores de crianças pessoas preparadas pra ouvir a necessidade da criança e responder da forma que ela precisa nós temos uma missão então preparar as crianças para ultrapassar os seus maiores desafios em Cristo quem trabalha hoje com o ministério com as crianças esse é o desafio olha pra imagem você é a caixa maior a criança é a caixa menor quem alça voo quem vai pra próxima fase quem sobe um degrau de fé é a criança e o nosso papel é prepará-la pra que ela consiga fazer isso sozinha pra quando você não estiver lá ela saiba eu vou fechar a porta do meu quarto e vou orar porque foi assim que eu aprendi pra quando ela não quiser contar o que ela passa ela poder recorrer a quem resolve Deus são práticas de fé que nós enquanto influenciadores precisamos estar aptos e preparados a transmitir esse conhecimento então nós não podemos fazer mais um ensino religioso que vai estar só aqui conter trazendo conteúdo a vida dessa criança eu preciso simplesmente dar atenção ao que ela precisa aprender hoje e adaptar tudo aquilo que eu sempre fiz a uma realidade diferente tá de bíblia aí Deuteronômio capítulo 6 esse é o texto que eu mais gosto é o texto do nosso ministério ele marca aquilo que nós acreditamos ele marca a nossa vida enquanto influenciadores de crianças ele marca a minha vida enquanto pastor enquanto líder esse texto é fantástico Deuteronômio 6 4 a 9 diz assim ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas o contexto aqui é Moisés dando orientação ao povo de como o povo iria ensinar aquilo que eles já tinham aprendido não tem como mais a gente ensinar a massa ensinar a massa não traz um resultado total que nós desejamos se nós ficarmos apenas com a massa aquela estatística de 50% de evasão vai continuar aumentando porque o que nós precisamos é encucar essa mensagem como andando pelo caminho assentado em casa deitando na hora de levantar colocar na frente dos nossos olhos na nossa mão no umbral das portas para que a gente não esqueça crianças precisam de pessoas que vão estar lembrando da prática da fé o tempo inteiro e não apenas no domingo por isso que a gente para tudo e a gente diz família vem pra cá inventei aqui uma estratégia um jogo que vocês vão fazer durante a semana em casa domingo é comigo aqui segunda sexta com você ali no sábado tem atividades na igreja traz também é outro momento porque de manhã de tarde de noite é andando pelo caminho é na hora de comer é antes de dormir é quando levantar qual o nosso papel encuca encuca fala de novo e fala de novo e fala de novo e fala de novo encuca o influenciador faz isso com a gente na rede social ou você você só vê o seu reels uma vez só quando você gosta o que que você faz volta aí você volta aí você volta aí você mostra pra alguém e volta aí você mostra volta e volta o que que tá fazendo aquele reels na sua cabeça encurcando na sua cabeça por que que o evangelho não é feito e é isso gente por que que as crianças não tenham a oportunidade de receber isso em vez disso nós estamos vestidos de professores e a gente quer que todo mundo fique bem caladinho pra gente dar uma aula perfeita e se em vez de dar aula você fizer um dia só de conversa e hoje não vai ter aula não conversa vamos conversar sobre o que que a gente vai conversar ó vão ser duplas duplas de conversa vamos hoje na igreja a gente só vai conversar sabe o que acontece isso dói mais é mais difícil de preparar é mais complexo porque você vai ter que pegar o que a criança trouxer e vai ter que enfiar Deus aí vai ter que pegar o que a criança vai dizer naquele momento e vai ter que trazer um ensinamento um valor bíblico às vezes é melhor pedir pro chat GPT preparar a lição né Deus espera isso de nós trabalhar a mensagem como frontal a nossa visão como diz no verso 8 deixe essa mensagem frontal entre os seus olhos não pode sair pra onde você olhar você tem que lembrar preciso falar de Jesus eu preciso lembrar que ele perdoou os meus pecados que a minha vida precisa ser diferente atos capítulo 10 verso 34 a 42 diz assim então Pedro começou a falar agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo Senhor de todos sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém onde o mataram suspendendo um mumbadeiro Deus porém o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com eles depois que ele ressuscitou dos mortos ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz entre vivos e mortos amém essa é a verdade que nós acreditamos se você acredita nessa verdade por que a mudança é repetida essa era a mensagem lá pra Pedro cara vocês vivem junto com Jesus amigo atenção vocês viram o que Deus planejou vocês viram ele morrendo em morte de cruz vocês viram ele ressuscitando vocês viram os milagres que ele fez vocês viram o poder de Deus sobre a vida de Jesus e agora Pedro atenção você me ama então Pedro cuide das minhas ovelhas aqui não está falando ensine no domingo a lição cuide das ovelhas ah pastor mas eu conheço tão pouco então a mensagem hoje pra você é afie o seu relacionamento com Deus afie estreite esse relacionamento e peça pra que Deus se revele mais a você pra que você tenha um arcabouço espiritual maior pra transmitir a essa nova geração porque o que eles estão precisando é de um cuidado espiritual porque o conteúdo simplesmente dito já está chegando a ele o nosso trabalho é fazer o efeito desse conteúdo abrir o espaço para que o espírito tenha acesso e ele faça aquela vida ser transformada nós queremos participar é dessa transformação de vida junto com as crianças Pedro reconhece que Deus não separa as pessoas isso inclui as crianças Ezequiel 34 é um outro texto que eu gosto muito e nas suas negações Ezequiel 34 fala sobre os pastores que são maus líderes influenciadores voluntários professores maus e ele tem uma lista de coisas que essas pessoas fazem com o rebanho versos de 4 a 6 diz vocês não fortaleceram a fraca nem curaram a doente nem faixaram a ferida vocês não trouxeram de voltas as desviadas nem procuraram as perdidas vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade por isso elas estão dispersas porque não há pastor algum e quando foram dispersas elas se tornaram comida de todos os outros animais selvagens as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas nem as procurou hoje no meu ministério nós temos 3 mil crianças matriculadas e a rotatividade é muito grande de onde eu estou muito grande é assustador falou pastor vamos descobrir porque nós temos 3 mil e temos só 400 frequentando vamos tudo nosso é informatizado então a gente tem acesso em tempo real em quantos cultos a criança participou datas horários e tudo mais e aí nós fizemos uma relação de 50 nomes de crianças que não vem desde janeiro e eu pedi que fosse recente e nós começamos a ligar uma por uma eu montei uma equipe exclusiva do ministério que não necessariamente precisa entrar na sala só e dizer olha eu estou no culto tal se você quiser ir lá eu vou poder te receber eu espero que você possa ter diferença na vida de alguém na vida de uma criança porque esse é o verdadeiro ensino e possa cuidar daquela que é fraca possa cuidar daquela que é doente possa enfaixar a ferida possa buscar aquelas que estão desviadas aquelas que estão perdidas e você possa mudar a forma que você age com elas parar de agir com dureza com brutalidade e começar a agir com amor com cuidado a vida delas para que aquilo que você falar possa ter um efeito positivo sobre elas cada um de nós tem uma parte diferente gente as crianças precisam ser discipuladas por alguém nós precisamos criar espaços para aplicar aquilo que nós ensinamos não apenas ensinar é Jonas ótimo elas já conhecem vamos criar um espaço aqui da gente aplicar Jonas aplica criar um espaço para que a Bíblia possa ser estudada continuamente ela possa ser discutida ela possa ser compartilhada ali de uma forma que as pessoas vão se enchendo e vão colocando para fora a prática daquilo que elas estão recebendo para que novas estratégias de discipulado possam aparecer para que nós possamos estar abertos sempre a construir algo novo junto com eles nós precisamos ensinar não decidir por elas nós não podemos decidir mais pelas nossas crianças porque elas saem do ministério e elas vão dizer que não acreditam em Deus mas nós podemos pegar na mão e dizer eu sei que é difícil não mentir eu sei mas é possível eu estou aqui para te ajudar de novo e você vai conseguir parar de mentir quanto tempo você tem orado por eles é muito comum nós encontrarmos voluntários que trabalham no ministério com crianças que não tem prática de oração nem por si muito menos pelas crianças nós precisamos manter a essência nós precisamos fortalecer os estudos teológicos não podemos ensinar mais a superficialidade nós precisamos trazer razão para esse estudo nós não podemos abrir mão da nossa identidade de quem nós somos porque nós vimos nós ouvimos aquilo que nós praticamos música inspiração o ato de você estar aqui hoje é excelente significa que você quer dar mais um passo que você quer mudar a forma de impactar essa geração e aí eu quero deixar alguns nomes com você nomes da minha trajetória tudo começou lá quando eu descobri comecei a descobrir essa um ministério chamado Prost Hoje você pode buscar informação ali um pouquinho também no Orange que agora aqui no Brasil tem um grupo muito forte já traduzido para Pense Laranja aqui na nossa região o forte é a Nápoles do Orange Kids Games que muitos de nós já participamos já vimos o Kids Games é uma ferramenta de praticar a fé então em vez de contar a história vai ser um domingo de Kids Games e você vai separar várias brincadeiras que tem a ver com a mesma o mesmo princípio de fé obedecer e no final você vai dizer você lembra da história de Jonas e tudo isso que a gente fez quero trazer Geração Elo grupo de líderes de pastores de várias denominações no Brasil que tem a missão de unir as igrejas nesse propósito de trabalhar a espiritualidade das crianças o Ansi é parecido com o Kids Games poucos conhecem mas é um material muito interessante também que pode ser aplicado dentro da igreja nos sábados com uma programação super completa o Ansi trabalha com versículos decorados então ele tem essa meta de que através do versículo decorado a vida da criança vai sendo transformada sabe então vale a pena conhecer o material do Ansi pra ministrar a vida das crianças através de versículos decorados eu trago a minha experiência com a UnShape Camps que o ensino ele não pode ser um ensino engessado ele precisa ser moderno novo ele tem que ser atual não tenha medo de passar filme pras crianças o medo é quando a criança assiste o filme sozinha e não tem ninguém pra parar e dizer isso daqui tá errado não é isso que a bíblia ensina isso daqui olha igualzinho Jonas usem isso a favor de vocês aqui em Brasília a gente tem a LifeShape que é a instituição maior do que a UnShape Camps né e tem o Kids Hub o Kids Hub é de uma missionária muito querida que ela é cineasta né foi cineasta e ela trabalhou com e ela foi pro campo missionário né na África trabalhar com crianças carentes e ela não sabia o que fazer então Deus trouxe a luz de que ela tinha uma profissão e que ela ia ensinar cinema pras crianças e eu gosto de deixar o exemplo dela aqui pra dizer pra você que Deus pode usar a sua profissão dentro do ministério e ela evangelizava as crianças produzindo filmes que eles mesmos assistiam as histórias bíblicas se inspire quero trazer aqui alguma inovação que eu já criei e trago essas coisas aí pra te motivar a criar o seu infelizmente a gente vive numa era de defasagem de literatura pra nós que trabalhamos com as crianças hoje um dos melhores é do penso laranja aqui no Brasil precisamos produzir novos materiais e aí em cima dessa ideia eu fui me aventurando então eu criei um material sobre o livro de gênesis todos que a gente chamou de início de todas as coisas o start ali onde as crianças estavam vivendo essa grande transformação do boom depois eu criei um material sobre a vida de jesus onde inspirado nessa missionária a gente fez uma série de lições só sobre cinema e no final a gente filmou as histórias dos milagres de jesus com as crianças criei um material baseado no google onde o bíblia e google era o material onde tinham todas as verdades que a gente não procura as verdades no google mas sim na bíblia e a gente vai trabalhando o que é a bíblia como a bíblia foi criada e por que isso por que acreditar na bíblia e que a bíblia tem as verdades verdades aí eu me aventurei e falei eu quero uma coisa mais hard aí eu fui pra um livro de guerra as primeiras Samuel lá peguei só guerra uma guerra atrás da outra uma guerra atrás da outra uma guerra atrás da outra e eu criei esse currículo aí que vença o melhor onde eu trabalho os eixos de o que é certo e o que é errado o que é certo e o que é errado né por último aqui compartilhar com vocês um currículo que a gente escreveu na Pibu Guará lá na época que estávamos lá chamado Permanecer onde as crianças aprendem a criar raízes sobre os fundamentos que elas já têm e outro voltado mais para as revistas em quadrinhos chamado SDJ o Super Discípulo de Jesus e também ali no meio na época da Pibu Guará que a gente estava lá a gente trouxe um conhecimento de Design Think pra gente criar inovação novidade e a gente conseguiu rodar duas vezes lá o laboratório de inovação onde a gente pegava a opinião da igreja inteira foi muito legal muito bacana a gente selecionava duas pessoas de cada área da igreja pra elas opinarem sobre os nossos processos e a gente falava desde recepção das crianças até no conteúdo que era ensinado no material que os pais levavam no que as crianças tinham que aprender e a gente deixava o pessoal da recepção falar e que o pastoral falar a irmã das mulheres o irmão dos homens um pai uma mãe a gente juntava todo mundo dentro de uma sala e a gente começava a fazer várias dinâmicas relacionadas a esses conteúdos porque a gente queria ouvir o que eles pensam sobre o nosso trabalho sobre o que deveria estar sendo feito sem medo da crítica porque o que a gente queria era criar uma coisa que a gente ainda não fazia o que que a gente ainda não faz e dessas ideias aqui desses laboratórios de inovação surgiram muitas mudanças positivas pra manutenção do ministério isso tudo queridos mais uma vez não tem uma receita não é fácil mas é possível e eu quero ver a transformação quero ter esse privilégio peço a Deus isso de ver a transformação do que ele vai fazer na sua vida primeiro depois na vida do seu ministério e quando isso acontecer me avisa que eu posso que eu posso te dar certeza que eu vou chorar com você e vou me alegrar e a minha fé vai estar fortificada porque é em cima dessas palavras que todo nosso ministério nossa vida gira está firmada Deus abençoe muito obrigado Deus abençoe